Conforto, requinte, agora mais perto de você. O Grupo Franli inaugura pra você comerciário que tem pouco tempo para almoço ou descanso a pousada Cidade Verde. Apartamento luxo, duas horas por apenas vinte reais. Pescada amarela na chapa por apenas vinte e três reais. Café da manhã por apenas treze reais. Pousada Cidade Verde. Na rua Rui Barbosa, trinta e um oitenta, bairro Matadouro. Ao lado do Clube Dogari.